Esta é a antena que transmite o sinal da tecnologia 5G em Pato Branco e a TIM é a operadora responsável pela implantação. Esta é a primeira etapa de implantação do sinal 5G em Pato Branco, apenas moradores de uma parte aqui da região do bairro Fraron terão acesso ao sinal. Além disso, para conseguir acessar o 5G é necessário ter um aparelho habilitado para receber essa tecnologia. A primeira antena é da TIM e é como você falou, o celular tem que ter a frequência 5G para que ele possa acessar. Tem dispositivos que não tem frequência 5G, então ele vai trabalhar ainda com 2, 3 ou 4G. De acordo com o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Francisco Grezana, para que a tecnologia 5G se tornasse realidade no município, um longo caminho foi percorrido. As tratativas para a implantação do 5G têm um grande processo que já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2021. E é extremamente importante lembrar que esse processo se daria e culminaria em 2027 ou até 2029 pelo plano da Anatel. Mas, a partir das determinações do prefeito municipal, todos os secretários de Ciência e Tecnologia que desde 2021 vieram desenvolvendo esse processo conseguiram acelerar para que o Pato Branco pudesse receber ainda, em 2024, a sua primeira antena de 5G. E o grande diferencial da tecnologia 5G é a velocidade. É ultra rápido. Então, quando eu vou baixar um arquivo ou vou transmitir um vídeo de alta complexidade, isso é muito rápido, isso ocorre muitas vezes mais rápido do que aconteceria com a 4G. A latência, é extremamente importante pensar na latência, que é como é que eu vou colocar, vou ter um carro autônomo em Pato Branco, eu preciso disso, eu preciso desse tipo de um aplicativo que trabalhe em tempo real e isso só consegue conversar com a 5G. Em cirurgias, é a mesma coisa. Eu vou fazer uma cirurgia em tempo real, fora daqui, eu preciso ter a comunicação em 5G. A comunicação entre dispositivos. Então, para a segurança, como é que eu faço com que diversos dispositivos, câmeras, enfim, sensores se comuniquem? A partir da 5G, isso ocorre simultaneamente e, vamos dizer assim, em tempo real. Realidade aumentada, processos de automação industrial, aplicativos de cidade inteligente, isso tudo se torna possível por causa dessa forma de comunicação, desse sistema. Estamos entrando no mapa das cidades mais tecnológicas do mundo. Essa é uma oportunidade de nós darmos aos nossos profissionais da saúde, aos nossos profissionais da educação e ao Parque Tecnológico Pato Branquense, que ele é merecedor dessa alta tecnologia que tem no mundo e hoje eles vão ter acesso. Aqui nós estamos instalando a primeira antena, já está funcionando, um raio de 3 mil metros circular, que é o Atim. Então, quero dizer para vocês que apenas a Atim ainda, mas dentro de 30 dias, se Deus quiser, vai estar todas as empresas já instaladas em Pato Branco e 100%. Cresana explica que a Secretaria também cobra das operadoras a qualidade e a cobertura dos outros sinais, como o 3 e o 4G, que não funcionam em várias regiões da cidade. A Secretaria de Ciência e Tecnologia trabalha com duas frentes. Uma é dar acesso a todos os habitantes de Pato Branco, tanto a 2G, 3G, 4G, quanto a 5G. E a implantação, o segundo processo é a implantação de todas as telecomunicações, as empresas de telecomunicações que ofereçam também o 5G. Então, acho que esses dois caminhos são importantes. A gente já mapeou os bairros que estão sem nenhum acesso de rede móvel e começamos as tratativas também com as operadoras para que isso seja oferecido à nossa população, além do 5G.